Meu nome é Reed Olson, sou de Las Vegas e eu tenho cisto erupitivo de pelos velos no meu peito. Eles começaram a surgir nos meus 17 anos e eu tenho convivido com isso por uns 15 anos. Eu não achava nada demais, já que estouravam que nem espinha. O único problema é que eles voltavam bem rápido. Quando ficam irritados, eles não param de crescer. Começam a coçar e começam a doer. E quando chegam num certo tamanho, eles incham e começam a estourar. Mas até usar a camisa irrita eles. Foi esse daqui que cresceu até o tamanho de uma uva. Tiveram que tirá-lo daí, mas acabou deixando um buraco bem considerável no lugar. Eu já fui a três médicos com isso. Um não sabia o que era e o segundo médico deu o diagnóstico errado. E a terceira médica disse que poderia retirar todos eles, mas que eu ficaria com várias cicatrizes no lugar. E eu preferia não tentar isso. Eu adoro fazer pizza no meu tempo livre. Um dos meus objetivos é abrir um food truck especializado em pizza. Mas quando os cistos crescem muito, fica fácil de ver através da camisa. E é bem difícil de esconder. Não quero que as pessoas me achem sujo, principalmente se eu estiver fazendo a comida. Se eu me livrasse dos cistos, eu teria mais confiança para abrir o meu próprio food truck. Essa minha vergonha passaria e eu conseguiria encarar qualquer pessoa. Eu tenho uma namorada chamada Tiane. É a mulher da minha vida. A primeira vez que eu mostrei os cistos, ela ficou bem surpresa. Mas disse que eu não precisava me preocupar com isso e que ela me amava mesmo assim. Você não vai entrar comigo? Não, eu acho que não. Tá bom. A pior parte dessa condição dele é que ela afeta muito a sua confiança. Ele se sente inferior às outras pessoas por causa dessa sua condição de pele. Eu só consigo pensar nisso, nos cistos. Eu quero que você fique confiante com a sua aparência e que não fique pensando nisso o tempo todo. Mesmo sem ninguém perto de mim, eu ainda sinto nojo da minha própria pele. Você acha que vão te julgar por isso? Eu acabo me julgando. Nossa. Estou aqui no escritório da doutora Lee e estou um pouco nervoso, com medo dela não conseguir fazer nada a respeito dos cistos. Ninguém nunca conseguiu fazer nada, então... Eu não vou ficar muito esperançoso hoje. Reed? Oi, eu fico triste quando me olho no espelho e vejo os cistos. Fico desconfortável. Beleza, pode sentar que a doutora Lee já vai vir aqui para falar com o senhor. Ok, obrigado. De nada. Eu sei que ela é a melhor desse ramo e se ela não conseguir fazer nada, então eu não tenho mais nenhuma opção. Olá, como vai? Tudo bem. E você? Você é o Reed? Isso. É um prazer te conhecer, obrigada por ter vindo. Como posso te ajudar? Você está com a aparência ótima. Muito obrigado. O que houve? Eu estou com esses cistos. Tem alguma coisa aí embaixo? Aqui no meu peito. Ah, parece que aquele ali ficou nervoso. O que você acha que são? Eu me autodiagnostiquei com cisto eruptivo de pelos velos. De onde você tirou esse diagnóstico? Você é muito inteligente porque não é um diagnóstico fácil de se fazer. E sim, cisto eruptivo de pelos velos. É uma condição que apenas os dermatologistas conhecem. Alguns deles ficam inflamados? Sim. Ah, é? Esse daqui inflamou. Cresceu até ficar do tamanho de uma uva e tiveram que cortá-lo. Alguém teve que fazer incisão e drenagem, né? Sim. Ok. Então, acontece que eles são recorrentes. Existem os cistos eruptivos de pelos velos, mas por outro lado também existem os teatocistomas. Algumas pessoas possuem uma condição chamada multiplexo esteatocistoma, que é o nome que eu daria para isso. Tem pessoas com essas condições, EVC. Ou esteatocistoma. E algumas pessoas têm mais uma do que a outra. E ele tem o que eu chamaria de multiplexo esteatocistoma, que significa mais de um esteatocistoma. O problema é que você deve ter mais de cem deles. Mas eu acho que se a gente remover a maioria, conseguimos impedir que os maiores fiquem inflamados ou até mesmo irritados. Para que com isso você tenha menos problemas causados pelos cistos. Sim, entendi. É bom o Reed se livrar desses esteatocistomas antes que inflamem, porque a inflamação pode deixar uma cicatriz permanente. E também porque o esteatocistoma tende a empurrar as outras partes do tecido da pele para baixo. Então, quanto maior ele for, maior será o buraco quando removê-lo, já que ele estava ocupando o seu próprio espaço. Beleza. Tá pronto? Prontíssimo. Ok, vamos lá. Vamos começar logo, porque mesmo não sendo uma grande área, vai demorar um pouquinho. É. Ok? Eu já volto. Ok. Ok, gente. Temos um bonitinho hoje. Ele tem o meu favorito, esteatocistoma, ou EVC. Eu preciso de anestesia, de cola, aquela nossa cola cirúrgica. Beleza. Vamos começar. Vamos chamar a Jocelyn para ela fazer esse daí? Sim. Tá. Jocelyn, a doutora Lee vai cuidar de um esteatocistoma. Tá bom. Então, vamos te mostrar todo o procedimento, ok? A Jocelyn é uma das outras assistentes da clínica. Ela vai ficar no meu lugar enquanto eu estiver de licença maternidade. Ele tem muita? Olha, eu não vi o peito dele, mas eu acho que ele tem um pouquinho, sim. Acho que a Jocelyn vai fazer um bom trabalho. Todas gostamos dela. Ela trabalha muito, então acho que vai se dar bem com a doutora Lee e a Val vai ficar com uma boa parceira. Pega uma fita esterilizada e coloca em cima da incisão e só precisa fazer isso. Sim, é só isso e acabou. Vamos ficar bem aqui, caso precise. Eu chamo tipo Val, Christian. E minhas mãos estão cansadas. Imagina você no seu teclado, só que em vez de digitar, você tem que apertar, espremer as teclas com toda a força. Isso cansa os dedos e a cabeça. Isso vai ficar muito melhor. Eu sei que não parece isso agora. Eu sei que vai. É, consegue imaginar, né? Com certeza. Eu tenho isso desde meus 17 anos, então ver tudo desaparecer assim ajuda muito a minha autoconfiança. Me faz querer sorrir. Vou ficar com muitas cicatrizes depois que isso sarar. Por causa da sua pele, não vai aparecer nada, mas vai sempre saber que estavam aí. Mas eu acho que as pessoas que olharem não vão ver. Muito feliz da doutora Lee ter conseguido tirar a maioria dos cistos. E também de saber, né, que eu não vou ficar com cicatrizes no meu peito. Beleza, tudo certo. Já pode ir. Vai se sentir bem, porque a aparência vai melhorar quando começarem a sarar. Obrigado. Vem me dar um abraço. Foi um prazer te conhecer. Eu fico feliz de ter viciado mais um em estouros. Tenha um bom dia, tá? Você também. Tchau. Tchau. Se passaram quatro semanas desde que eu vi a doutora Lee. Os cistos do meu peito estão começando a cicatrizar. Nunca passou pela minha cabeça que ela ia conseguir tirar tudo, mas eu tenho certeza que com algumas sessões eu vou tirar o resto. Estou muito feliz de ter encontrado uma médica boa e que sabe o que está fazendo. Eu estou muito orgulhosa de você. Você realmente está se sentindo melhor agora e está conseguindo seguir em frente. Isso foi depois que viu a doutora Lee. Você foi conseguindo mais confiança para abrir o seu negócio de pizzas e eu acho que você vai conseguir superar tudo isso. Foi uma longa jornada, mas eu acho que as coisas estão melhorando para a gente. Os cistos começaram a sumir e eu estou ficando cada vez mais confiante. Você vai ficar todo dia falando com pessoas diferentes e vai tentar vender o seu produto e vai aumentar o seu negócio. É bom. Sim, e isso já me ajuda muito, mesmo que eles não possam vir. Só a melhora na minha confiança já ajuda muito quando eu vou falar com as pessoas. Eu acho que ficou tudo muito melhor mesmo. E a sua confiança aumentou bastante. Eu adorei as pizzas até agora e eu acho que com umas pequenas mudanças aqui e ali nós vamos precisar comprar uns novos ingredientes para a pizza, para fazer novos sabores e eu acho que aí os negócios vão estourar. Isso é uma ótima aventura para a gente pensar em sabores diferentes de pizzas e formas de agradar o público. Isso é muito bom. Exatamente, eu fico muito feliz que a doutora Lee pôde te dar a confiança que você merece e que na verdade você sempre teve. Eu estou animado, não só pelos cistos que saíram do meu peito, mas por todas as mudanças da minha vida. O cheiro está chegando aqui. Eu comprei o meu food truck. O nome dele é Pizza Roqueia do Rich. Mesmo sem camisa, a minha confiança melhorou muito e eu acabei de abrir esse negócio, então eu preciso de toda a confiança para conseguir. Agora que eu sei o quão rápido e prático foi remover esses cistos, eu fiquei, nossa, então eu consigo me curar disso. Saúde! 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 Saúde!